Um juiz britânico definiu como caótica e cobarda a resposta da polícia tunisina ao ataque de 2015, que terminou com a morte de 38 pessoas, 30 delas britânicas. Um homem disparou indiscriminadamente contra turistas numa praia frente a um hotel de luxo. Para o magistrado, o atraso na intervenção foi deliberado e injustificável. As famílias das vítimas querem mais. Em nome dos nossos clientes que perderam membros das suas famílias e daqueles que foram feridos neste terrível incidente, feriz o que é crucial que toda a indústria das viagens aprenda com o que aconteceu em Sousse, para reduzir o risco de que catástrofes similares aconteçam no futuro. O ataque, que ocorreu a 26 de junho de 2015, foi conduzido por um jovem tunisino armado com uma Kalashnikov que acabou a batidos. A decisão da Justiça Britânica abre caminho a processos cíveis por parte de sobreviventes e famílias das vítimas. Ainda assim, o juiz considerou que o hotel e o operador turístico não têm responsabilidade na tragédia. As famílias criticavam a agência de viagens por não permitir o cancelamento das mesmas depois do ataque em Tunis.